Salve galera! Aqui é o Reinaldo do canal Humor Stand-Up. Meu canal bombou no primeiro mês, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer fazer seu canal crescer e viver do YouTube sem nem precisar aparecer, clica no primeiro link na descrição. Queria falar que eu... Gostou dessa? Eu fui pra praia recentemente, eu tenho um trauma de praia, sabe? Uma vez quando criança eu quase me afoguei. A sorte foi meu pai, que percebeu que tinha gente olhando e me puxou de volta. Tahini nem entendeu, né, mano? Minha bisavó era índia. A minha família manteve as tradições por muitos anos, assim. Quando criança eu sentava no colo do meu tio e pensava, por que a gente não usa roupa? A coisa mais difícil do sexo a três é me convidarem. Já perceberam como é difícil nos livrar de vendedores de chip e de celular? Mas agora eu tenho uma tática, sabe? Uma vez na rua, um cara com a camisa da Tim, assim, me parou e disse... Ei, vamos fazer um plano? Eu disse, vamos. Vai por ali que eu vou por aqui. Faça isso. Quando eu me mandei pra São Paulo, meus pais ficaram em Brasília, né? Mas meus pais estão em todos os lugares, eles são espíritas. Eu não sou espíritas, eu tenho muito medo, não quero ter essa habilidade. Quando eu quero ver alguém que já se foi, eu ligo na rede de TV, sabe? E eu cresci, né, com meus pais falando sobre vida pós-morte, de como é o céu, o paraíso. E esse é o problema de nascer em família espírita, né? Você tem que saber lidar com spoiler. Uma vez meu pai me ligou e falou, Lucas, a Márcia, amiga da sua mãe, faleceu. Eu falei, caramba, que triste que a gente avisou. E ele, a Márcia. Espiritismo é basicamente você acreditar na reencarnação, né? Você morre e depois vira espermatozoide de novo. Eu não sei se quero acreditar nisso, é muito confuso. Vai que eu morro, chego no céu empolgado, falo aí o que tem pra onde? Eles falam, você vai voltar pra terra. Falo, beleza, mas eu vou pra onde dessa vez? Vai pro saco do Guilherme. Daí eu reencarno, sabe? Dez minutos depois eu volto pro céu. Eles falam, caramba, Lucas, já tá aqui. O que que houve? Eu falo, porra, Guilherme é foda. Me matou na punheta. Pior morte, né, moço? Afogado, você fica... Eu sei que não aparece, mas eu já fiz jiu-jitsu. Não, só de olhar pra mim dá pra ver que eu luto, né, contra a fome. Quando eu fazia jiu-jitsu eu era mais magro do que hoje. Sabe esses restaurantes que o garfo foi embrulhado no guardanapo? Era eu de kimono. E por conta do meu porte físico, assim, no começo ninguém me levava a sério, sabe? Eu surpreendi os professores. Depois de algumas aulas, assim, eu já tive que tocar de turma, sabe? Já tava começando a machucar as crianças. Alguns lutadores tinham um nome de guerra. Eu nunca pensei em ter um nome de guerra, sabe? Eu gostaria de ter um grito de guerra, que seria minha ajuda. Mas eu lembro do dia que eu fui lutar contra um cara que chamavam de tigre negro. Negro eu já sabia, tigre eu tava em dúvida. O cara era imenso, assim, sabe? Eu falei pro professor, professor, eu não quero lutar contra um tigre, sabe? Porque eu tenho que começar logo com um tigre. O Gaivota não veio hoje. Eu não conhecia o tigre negro, eu fui lá me apresentar, né? Eu falei, prazer, Lucas. Branco. De frente de vocês, não riu nem um pouco, assim, ficou até mais puto. Ele me bateu mais do que tinham planejado, sabe? Não, eu não conseguia nem reagir. Sabe aquela frase do Street Fighter, que você tem que destruir o carro? Eu era o carro. Eu apanhei demais, assim, no meio da surra, minha alma saiu, bateu um papo com a Marcia e voltou. Sabe? Foi traumatizante, cara, traumatizante. Todo dia eu fui ao zoológico, o amigo meu falou, vamos ver o tigre. Falei, porra, ele tá aqui. Mas graças ao Jiu-Jitsu, eu descobri uma frase de segurança, pra você se liberar de qualquer briga, assim, qualquer situação, sabe? O cara tava em cima de mim, assim, esmagando, e eu dizia, vou gozar. Sempre funciona. Mas eu saí do Jiu-Jitsu, cara, eu continuo fraco, tenho força pra nada, sabe? Eu não sei qual o sonho de vocês, mas o meu é conseguir fechar a janela do ônibus. Aquilo é muito duro. Quando eu vou fechar a janela do ônibus, eu não consigo, o filho tava tentando abrir mais, sabe? Eu sou muito fraco, tenho força pra nada. Já tive que parar uma punheta no meu, porque fiquei tonto. Tive que parar uma punheta no meu, e foi constrangedor, né? Eu nem conheci o cara. E ser fraco não me ajuda com as mulheres, né? Minha vida amorosa é difícil, assim, eu já tentei pra balada, mas não é pra mim. Eu tenho um biotipo de quem apanha em balada. Eu fico parado na balada assim, não dá vontade de bater? Na escola era a mesma coisa, cara, levava muito fora, sabe? Meu apelido entre as garotas era Jamais. Meus amigos perguntavam, por que você tão te chamando Jamais? Eu falava, vai, coisa nossa. Uma vez uma grota falou, não posso ficar com você porque eu gosto do seu amigo. Eu falei, qual? E ela, qualquer um. Desde o início foi difícil, cara. Desde o início, quando eu perdi a vigiidade, eu tava muito nervoso. O que é normal, né? Quando você é sequestrado. Mas eu já saí com algumas pessoas, já tive algumas experiências, sabe? A coisa mais diferente que eu fiz relacionada a sexo foi filmar uma transa. Ninguém sabia disso, tô contando isso agora. Nenhum casaco foi filmado, sabe? Ainda bem, né? Se não, meu pai ia ficar puto. É... Mas já saí com algumas pessoas. Uma vez eu saí com uma anã. Na cama ela pediu pra ser dominada. Eu a joguei pro alto e matei no peito. Só pra... Psh, psh. Ao terminar eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava parado na rua tomando um suco de garrafinha. Daí apareceu um mendigo, assim, começou a apontar pra garrafinha sem dizer nada, ele só apontava. Daí eu fiz, ah, você quer? Entreguei pra ele. Depois pensei, caramba, esse cara é incrível, ele só aponta praquilo que quer, ainda ganha, sabe? A vida não é assim, sabe? Eu já tentei isso com garota, sabe? Apontei pra garota, assim. E ela... Daí o mendigo tava muito feliz, ele veio se despedir, ele veio me dar a mão, assim, e me deu um abraço, eu não esperava por aquilo, com os braços pra baixo, assim, eu fiquei, não sabia o que fazer. Eu falei, vou gozar! Ele continuou abraçado e falou, eu também! É, eu sempre... Tá, é... Eu sempre vou achar que o cachorro é o melhor amigo do homem, sabe? Eu gosto muito de cachorro, assim. Mas eu percebi uma coisa, se um cachorro gruda na sua perna e começa a esfregar o pênis em você, as pessoas acham divertido e dão risada, né? Mas se você faz isso no cachorro... Não é legal, sabe? Não é legal. Já aconteceu? Eu vi um cachorro na rua de rodinhas, sabe do que eu tô falando? Às vezes o cachorro não consegue andar direito e precisa de rodinhas. Eu acho um ótimo equipamento de segurança, né? Porque se ele vai te morder, só empurra pra trás e... E é seguro pro próprio cachorro, né? Você tá passando com ele na rua, aparece um funcionário do Carrefour, você pega o cachorro e fala, salve-se! Só é confuso quando o cachorro desaparece, alguém pergunta qual era a raça, você era misturado, pudo com hot wheels. Gosei! É... Amizade... Amizade em escola também é muito marcante, né? Eu lembro que tinha um amigo da escola que a gente sempre tentava se ajudar com as garotas, daí uma vez o meu amigo pediu pra eu chegar na garota pra ele, eu fui na menina e falei, olha, o meu amigo ali quer te conhecer. Daí a garota olhou pra ele e falou pra mim, eu nunca vou ficar com aquele garoto, ele é um imbecil, ele sabe disso. Daí eu tive que ir até o meu amigo do outro lado do corredor e falar, mano, ela disse que é só chegar. Eu ia falar que tem um mendigo na minha rua, que sempre que eu passo, ele me pede um cobertor, sabe? Todo dia a mesma coisa, assim. Eu já disse que não vou devolver. Minha família sempre foi legal comigo, sabe? Eu lembro quando criança, meu pai me deu um Disque Man, lembram disso? Disque Man. E ele disse que se eu me comportasse, no próximo ano, ele me daria o fone. Não sei o que tá acontecendo, mas numa construção, lá perto de casa, tem um pedreiro que sempre que eu passo e eu vejo, ele mexe comigo, sabe? Mas ele não sabe disso. Entendeu essa missão? Eu odeio quando me ligam assim, eu não gosto de atender esse celular, sabe? Mas eu também não sei dar uma desculpa pra desligar rápido, sabe? Eu já usei o tô passando num túnel, daí responderam, mas você falou que tava em casa? Falei, você não conhece minha casa? Falei, a ligação tá ruim. Ele, você tá me escutando? Eu, não. Tá me escutando? Já falei que não. Você sabe que foi uma criança pobre quando na infância, em algum momento da infância, você tentou abrir uma balinha sem fazer barulho. Alguém te via comendo, você falava, era a última. Igual as últimas três? Eu vi uma nutricionista dizendo que a forma certa de se pesar é pela manhã e sem roupa. Foi aí que eu descobri que se eu subo numa balança completamente nu, eu sou expulso da farmácia. Tudo que você compra na boca de fumo é pra viagem. Essa também? Eu li que a dor do parto equivale a 20 ossos quebrados. Eu fico imaginando a mulher que teve que comprovar isso. Duas horas da pós ter dado a luz, chega o médico, fala, você queria participar de uma pesquisa? Ela fala, por que não? É o dia mais feliz da minha vida. Uma vez na escola, eu escrevi uma carta chamando a garota pra sair. E essa carta acabou chegando na mão do professor. E imagina como foi constrangedor aquele encontro. Essa eu vou tirar. Amigo meu falou, eu quero que as mulheres saiam comigo pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Falei, o que você tem? E ele, uma faca. Eu sou bastante tímido, assim, sabe? E uma das coisas que mais me deixa envergonhado é dançar em público, sabe? Mais uma vez eu tentei enfrentar esse medo, sabe? Só tinha gente da minha família no local, assim. E logo quando comecei foi um desastre, todo mundo reparou, sabe? Eu tive que ir embora do funeral. Sabe aquelas brincadeiras de pintar o rosto da pessoa enquanto ela dorme? Eu fiz isso com minha prima e ela passou a semana inteira com o rosto pintado. Ela é cega? Quem escreveu essa? Que absurdo. Quem escreveu, com certeza, escreveu a próxima. Estava dando os conselhos para um amigo meu, sabe? Porque ele estava tendo relações sexuais com as pessoas que ele trabalha e no trabalho. E isso pega muito mal, né? Para um coveiro. Para terminar, eu queria contar uma história que eu peguei um Uber que o motorista não tinha um dos braços. Já odiei, sabe? Não pelo fato de faltar uma parte do corpo. É que aquilo era mais um assunto para ele puxar, sabe? Eu não queria conversar. Ele era Uber em 99%. Eu sabia que a viagem ia demorar, né? Não saia da primeira marcha. A gente parou para abastecer. No hospital. E falou, completa para mim. Muito obrigado, pessoal. Mas depois que eu tirei a carteira, eu comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, a maioria de nós costumamos ignorar essas pessoas que vêm na BR e pediram carona, sabe? Eu fico com dó de passar direto, assim. Eu diminuo a velocidade, faço... E acelero, assim. Sabe o que eu penso sobre carro? É que todo mundo já se acostumou com o barulho do alarme do carro, assim. Não dá mais medo de ninguém. O bandido não tem medo do alarme do carro. Por isso que a gente... Sabe o que dá mais medo que o alarme do carro? Mulher que não admite quando está com raiva. Por isso que quando o bandido fosse tentar roubar o carro, o som do alarme devia ser a voz de uma mulher dizendo, Hum, tá bom, vai lá. Meus parabéns, viu? Eu adorei ficar em casa. Pode... Um momento. Essa semana eu entrei numa loja de produtos ortopédicos e tinham algumas cadeiras de rodas acorrentadas, assim. Como se quem precisasse delas fosse conseguir roubar. E tipo... Tipo, gastaram dinheiro com correntes, sabe? É só colocar no alto e... Um cabo de vassoura na roda. A gente não sabe... É isso que eu percebi. Eu acho que o mais difícil de ler um texto em braile é diferenciar letra de ponto final, né? Falei, acabou não, tem mais. Hoje eu ajudei a colocar um pisse na língua da minha prima. Foi difícil porque ela não queria. Quando eu fico nu na frente do espelho, sempre fica um clima estranho, sabe? No elevador. Sempre que eu sou chamado pra uma festa fantasia, eu gosto de chegar duas horas mais cedo vestido de flecha. Eu tenho um cachorro, eu tô treinando o meu cachorro. Eu esfreguei o focinho do meu cachorro nas fezes. Pra ele aprender a fazer no lugar certo, né? Mas aparentemente precisa ser nas fezes dele. A macarota me chamou pra casa dela. Eu falei, você quer que eu leve uma coisa? Ela falou, me surpreenda. Eu falei, beleza, chegou às sete. E não fui. Ela não esperava por aquilo, né? Eu já escutei meus pais transando. Eu já escutei. Mas eu não fiz nada, eu continuei lá dormindo. Só fiquei com medo, sabe? Tipo, vai que essa beliche quebra. Tem gente rindo que não entendeu, então a gente... Eu fui me consultar e pediram pra eu tirar a calça. Tudo bem, né? Tem exame que precisa, mas... Dentista? Tipo... Tá vendo a raiz do siso? Eu não sei. Eu li... Se identificou? É... Eu li que no início a capoeira era uma luta disfarçada de dança. Mas que dança estranha, não? Você fala, quer dançar comigo? Eu quero. Porque chutou a minha cabeça. O cara disfarça. Eu... A Bíblia diz que... Que Jesus era um exímio pescador. Ele era muito bom, sabe? Era muito bom. Por isso... A estátua do Cristo redentou, sabe? Naquele momento ele tava dizendo... Uma vez eu peguei um desse tamanho. Curiosidade pra vocês. A minha maior diversão ultimamente tem sido... Colocar um aviso de com defeito na parte de dentro da porta do elevador. Só dá pra ver quando fecha, sabe? Não tem um que não grita. Impressionante. A minha tia teve filho recentemente. Eu fui visitá-la e... Ela... Ela pediu pra eu trocar o bebê. Claramente eu fiz tudo errado, né? Voltei com o asiático. Tá, vou tirar essa. Eu moro... Eu moro perto de um... De um hospital do câncer. Chamado Cancer Center. A primeira vez que eu vi isso eu pensei... Que nome estranho pra shopping, né? Pelo menos a praça de alimentação é limpa, né? Não tem nenhum cabelo, então... Vocês beberam hoje, beberam hoje? Estão bebendo? Quem tá? Não? Alguém bebeu? Ninguém? Bebendo. Bebendo, legal, bebendo... Começamos agora. Antes de entrar. Para aí. É, legal. Queria falar de bebendo que eu... Eu gosto de beber. Às vezes eu bebo também. Eu costumo beber muito na pré-adolescência, sabe? Só pra me entormar. Sabe como é que é, né? Tentando ser aceito ali entre os meus pais. Meus pais bebiam muito, cara. Bebiam muito. Eu tinha que ficar indo na geladeira buscar cerveja pra eles, sabe? Igual garçom, assim. Até os 12 anos eu achava que meu nome era campeão. Campeão, mais um. Eu ia entregar cerveja pro meu pai e ele falava... Eu não pedi isso. Desculpa, a mesa é errada. Uma vez... Uma vez meu pai chegou bêbado e bateu nos quatro filhos. Quatro filhos. Eu poderia ter ficado triste com isso, mas graças a Deus ele errou o apartamento. Eu tava numa idade pré-adolescência ali, começando a me interessar por bebidas, sabe? Meu pai deixava um monte de bebida na estante, assim. Tinha whisky, tequila. Eu nem sequer podia tocar, sabe? Eu me sentia um pedófilo na hi-rap. Só. Ah, se eu ficar sozinho com elas. Eu tava... Todo mundo tem um amigo que quando bebe, ele começa a falar mais alto que todo mundo. todo mundo, né? E ele só percebe que tá falando alto quando de repente todo mundo faz um silêncio e ele é o único que fala e todo mundo ouve, sabe? Às vezes tá na mesa do bar assim e acontece aquele silêncio e só escutam um... Eu comeria a Jéssica. E a Jéssica tá na mesa, sabe? Com o namorado. E eles tinham acabado de anunciar que teria um filho. E está esse clima. Amigo meu falou, quando eu bebo muito eu não consigo fazer sexo. Falei, que coincidência, eu sou assim sóbrio. Mas bebida não é a coisa mais divertida do mundo, né? Tem coisas, sei lá... Crack é melhor que bebida alcoólica. Você nunca vai ver um craqueiro que exagerou no crack e acordou ao lado de um estranho. Ele é o estranho. Às vezes a pessoa bebe demais e fala, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Crack nunca é demais. Você nunca vai ver um craqueiro dizendo, essa é a saideira, hein? Você bebe e fica com vontade de ligar pra isso. Com o crack você nunca liga pra isso, sabe? Você fuma o celular. É isso. Eu vi uma reportagem de uma mulher dizendo, meu filho entrou pro crack e faz 10 anos que ele não volta pra casa. Falei, essa mulher é um gênio, assim. Ela foi em rede nacional só pra fazer inveja na vizinha, sabe? Dia das Mulheres. Ninguém tocou no assunto, né? Dia das Mulheres. Parabéns pra vocês, mulheres. Dia das Mulheres. De nada. Eu tenho um problema com as mulheres, eu não consigo entender. Às vezes eu não consigo entender o que a mulher quer dizer, sabe? Eu terminei de transar uma vez e a mulher falou, já? E eu, é, eu não quero me gabar, mas... Eu gozo, faço. Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado. Salve, galera. Aqui é o Reinaldo do canal Humor Stand Up. Meu canal bombou no primeiro mês, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer fazer seu canal crescer e viver do YouTube sem nem precisar aparecer, clica no primeiro link na descrição.